Não, e agora? Vem cá, quanto vai fazer isso aqui pra mim? R$1.650, pronto. Não, não, R$1.500, a gente leva aqui. Não, não dá nada. Muito bonito, cara. Vou pegar ele aqui. Vamos tá pedindo esse aí, pai? Cara, esse aqui tá R$2,13, hein? Esse zaudinho aqui, R$2,50? R$2,50. Tires of the kingdom. Falam que é o melhor, né, mano? Cara... É, rapaziada, chegando na feira da Praça 15, vamos ver o que a gente acha, o que a gente descola. Se tiver coisa boa, vou estar mostrando aí pra vocês e é claro que eu vou estar adquirindo também. É isso, a gente tá aqui na parte de chão, depois eu vou lá do outro lado e na fila de barracas também. Bom, pra quem não me conhece só o DG, seja muito bem-vindo e muito bem-vindas a esse canal. Mano, partiu, ninguém viu, caçadinha, na fila do rolo. E é isso. Pra quem não é inscrito ainda, se inscreve, ativa o sininho de notificação na internet do Quiola e como eu sempre digo, isso aqui tá melhor que o Netflix, eu tô zoado, hein? Vamos lá começar o bagulho aí que tá osso. Tô com sono. Faz simulação você, mano? Bonequinho da Lego, maneiro. Quanto sai o negócio desse aqui, da Lego? Isso aqui, esse bonequinho. É, 20. 20. Bota a cabeça dele. Batman. Maneiro, hein? Deixa o negócio. Ah, você é da Pix também, pai? Só dinheiro? Bota na bolsa aí, vou sacar ali, vou levar esse negócio. Maneirinho, 20 reais. Originalzinho. Deixa eu colocar essas pecinhas aqui pra não perder. Vai botar na bolsa aí que eu vou levar isso aqui. E aí, rapaziada. Os jogos de Playstation 3, ó. God of War. Esse aqui tá completinho. Uncharted 3. GTA 5. Deixa eu ver esse GTA 5. Ó, as medidas estão no estado legal. GTA 4 também, deixa eu ver. Ó, esse tá completo, com manual. Na verdade, quase completo. Tá com manualzinho. É, eu acho que tá completo sim. God of War Ascension. Manual na contracapa. Deixa eu ver aqui, ó. Todas as mídias parecem estar bem... Bem... De boas. Mais um God of War aqui, mas acho que esse aqui tá sem nada. É, tá sem nada. E o God of War Collection, ó. Mas nem nem esse aqui, hein. Tem até um Batman aqui de Playstation 4. Tá completo, inclusive. Vou fechar esse lotezinho aqui com ela. Ela queria R$50 cada um. Ela falou que consegue fazer aqui pelo menos uns R$30 aqui pra me levar tudo. Então, acho que eu vou levar todos eles. Cadê? Pode... Pode separar isso aqui que eu vou levar. Aqui tem o quê? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eita! Tá, vou levar todos esses daqui. Fechou? Pra quem curte brinquedos e mais brinquedos. Se eu mostrar aqui que achou uma porrada de brinquedos. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu procuro aqui, mano. Vamos dar aquela desmiuçada pra gente ver se acha alguma coisa. Ih, mano, que legal. Chewbacca. Ó, que maneiro. Pra quem curte a franquia do Star Wars, original, ó. 2007 esse aqui. Deixa eu ver o que tem mais aqui, ó. Tem um Mickey zoado. O Mickey é de Nárnia. Será que é original? Ih, não. Acho que é original, sim. Aquele Mickey clássico, tá vendo? Com aquele olho todo preto. Tem gente que guarde capivara, então tem capivara aqui, ó. Ai, caramba. Ih, mano, maneirinho. Esse aqui é o tigrão. Ah, só que aquele de plástico, tá vendo? Se você dá aquele material mais pá, que é, acho que é polietileno, né? Seria mais da hora. Morrice e o Rei Júlia, do Maragascar. Eu tenho essa coleçãozinha aqui, de pelúcia. E tem mais algumas coisinhas aqui, ó. Deixa eu ver. Star Wars. Pra quem curte a Star Wars, tem vários aqui, ó. Até iguais, inclusive. Mais uma coleção do Avatar, um cascão. E, caraca, a tartaruguinha lá do Sem Floresta, só que ela tá sem o casquinho, ó. Difícil achar o casco dela. Esse aqui é o chueco. Tá bonitinho esse chueco aqui. Essa parte aqui tem uns retrogames, galera. Deixa eu ver aqui só. Caraca, pra falta de Mario, não tem, ó. Um, dois, três, quatro, cinco Marios. Todos originais, Nintendo. Deixa eu ver esse aqui. Happy Gen, volume 1. Não conheço esse jogo aqui. Esse aqui é qual? Power Stink 250. Não conheço esse jogo, não. Esse aqui parece que é Relay. Bom, deixa eu ver aqui o que tem mais. FIFA. Ô, Otávio, quanto que tá esse God de afora aqui? Que acabei vendo aqui, God de afora. Quanto é? Tá 60 pra ir embora. Ele tá, acima tá Ler, não tá Ler. Tem que ter equipicionado. Ah, tem que dar uma pulidinha. Tem que dar uma pulidinha nele. Deixa eu ver aqui. Isso aqui tá sem o manualzinho. Deixa eu ver o primeiro aqui. Eita. Se esse aqui pular, né? Esse aqui tá difícil, mano. Eita, desde a zero o mid aqui. Pula, meu filho. Três horas depois. É, tem que dar uma pulida. 60 prato. A impressão não tá ruim, não. Mas tem que dar uma pulidinha, tá vendo? Ó. Dá uma pulidinha. Deixa eu ver. Acho que eu... Talvez eu leve esse aqui. Levo pra pulir. Acho que é 2 conto pra pulir ali no centro. E deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa aqui que eu queira. Tem um Nintendo Sabores aqui também, ó. Você consegue, mano. 64 sabores. Ó, os joguinhos aqui são tudo relabel. Pokémon Stadium. Super Mario 64. É, o controle não tá lá, aquelas coisas, não. É difícil pegar o controle 100% com essa anavanca. O pessoal pega os controles de Gamecube, galera. É uma dica pra vocês, ó. Pega o controle de Gamecube. De Gamecube. Eu falei até errado. E troca. Porque o encaixe é igual. E o controle fica melhor. Só que em alguns jogos, né? A sensibilidade, ela também... Ela fica meio... Sei lá. Tem alguns jogos que não fica muito legal, não. Mas a maior parte deles fica. Olha com o Optimus Prime ali. Maneiro. Caraca, bonitão, mano. Deixa eu ver aqui. Bonitão esse Optimus Prime. Caraca, quanto tá esse bonecão aqui do Optimus Prime? Isso aí. Pô, infelizmente tem que fazer essa... Vira aí. Vira atrás. Tem que pintar. De cinza. Tem que fazer isso aqui, cara. Infelizmente. Ah, poxa. É o E-Pox, né? Que pena, que pena. Que pena. Cara, bonitão, né? Que pena. Caraca, muito bonito. Muito bonito. Aí ele não gira na mão. Ele não gira, é isso aí. Pô, se não fosse isso... Pô, maneirasso esse aqui. Infelizmente não gira o bagulho. Ele fica só com as mãos pro alto assim. Esse 64 Saboes aqui tá quanto? Esse aí. Ele vai com essas duas fitas aí, ó. E-Pro aí. Ah, esse aqui é a E-Pro? É, E-Pro. E funciona assim sem o adaptador? É sério? Funciona sem o adaptador? É sério? É sério? É sério? Ah, não. A fita é original. É original. E tá pedindo quanto nele? Nele, pra ir embora agora. Vou torrar ele. Não pedi isso aí pra nada. O que você tá falando? O Léo? De controlar na BGS lá. O Léo? É, Léo. Léo. Todo equipadinho. Todo equipadinho. Todo equipadinho. Ah, o Léo é... É, é exége. É isso que tem. Exége. Olha, olha maneiro, olha maneiro. Não chorando 3,50 pra ele aí. Não, demorou. Então deixa eu ver só aqui as fitinhas. 0, 0, 7. Qual que é esse aqui? Esse aqui é backstage. Turoque, tênis. Ging Kong Racing. Turoque. Ih, tá. O jogo aqui é ruim pra caramba. Muito ruim. Ah, não. Acho que é o pior jogo de 64. Só o Superman, mano. Só pode levar tudo aí. Não, não, não. Eu só tô fazendo um pequeno comentário. Já jogou esse jogo? É ruim demais. Então, não, não. O pessoal falava assim, ah, o jogo é ruim, sei o quê. Aí eu falei, não. Vou ver se esse jogo é ruim. Não, eu comprei. Caraca, eu não consegui jogar 15 minutos, mano. Não consegui. Não, é horrível. Depende. Não, é horrível, mano. Não, eu não gostei não, mano. Eu não gostei desse jogo. Caraca, eu também joguei também. Digam aí nos comentários, galera. O que vocês acham? Esse jogo aqui é bom ou... A opinião dele. Horrível. E você, acha que é bom? Ele falou, não, eu acho que não sei o quê. Aí, no final das contas, é horrível. Pelo amor de Deus, já. Pareceu um lotezinho aqui agora, ó. Jogos de PlayStation 4. Assassin's Creed Unity. Muito bom, ó. Jogão. Curto, muita franquia. FIFA 2014. Destiny. Enemy Front. De PlayStation 3. GTA 5. Ih, GTA 4. Falando besteira aqui. Burnout Paradise. Isso aqui é bom, hein? Coffee Dirty. Moderna Mafia. Quanto você quer aí? Não, quanto você quer aí? Quer quanto? Oi? Se quiser um dinheiro, acho que tem o quê? Quer quanto, um dinheiro? Não. Só um pitch pra esse. Ah, já é. Sniper Elite, ó. Esse aqui é muito maneiro. Só que eu gostei mais do 1. Essa versão 2 aqui, eu não curti tanto, não. Assassin's Creed Black Flag. Deixa eu ver como é que tá aqui, ó. Completinho. Caraca, a origem é dos Guardiões, ó. Maneiro. Também completo. Caraca, Darksiders. Muito maneiro também esse jogo aqui. Eita, eu não consegui nem abrir aqui o negócio. Bom, depois de uma luta aqui com a caixa, mano, vi que tava vazio. Mas bonita essa edição aqui, hein? Edição limitada. Mortal Kombat. Assassin's Creed Brotherhood. Essa aqui é a Bananada, né? Futebolzinho. Outro Destiny. Resident Evil 6. George Gotham. Batman 3. Pé de 2012. Resident Evil. Medalha de Honra. E Pé de 2011. Medalha de Honra. Essa aqui é maneiro também. Edição limitada. Essa aqui tá completa. Ótão, mano, né? Tem mais alguns jogos aqui também. Fazer uma baguncinha aqui, mas já já ajeito, hein? Battlefield. Deixa eu ver aqui, ó. Saints Row. Isso aqui é jogão. Watch Dogs. Everybody Dance. Sport Champions. Saints Row 4. MMA. Aí, ó. Black Ops. Isso aqui é bom, hein? Batman Arkanzilo. Ali o outro Batman Arkanzilo. E o Maiden 09. Ah, que só jogou um top. Vou ver se eu desenrolo alguma coisinha aqui. Pego alguns jogos legais. Ou talvez aqui desenrolar o lote. Que ele tá ocupado ali. A gente vai desenrolar aqui. Deixa eu arrumar esse bagulho aqui. Que eu fiz mó zona. Aí, galera. Tem mais algumas coisas aqui pra gente dar uma olhada. Inclusive, aqui, ó. Turok Evolution. De Xbox clássico, ó. Hello Combat Evolved. Esse aqui é jogão, hein? Só quem jogou sabe o quão bom é esse jogo aqui. Muito maneiro. Ele ganhou o game do ano. Ah, com controle de Wii azul. Eita, nóis. Olha isso aqui. Isso aqui é brinquedo pra adulto, hein, galera? Akuma e o Ryu, mano. Olha o Ryu. Ainda tem um Hadouk aqui, ó. Cara, que maneiro, cara. Bonitão. Tudo articulado. Ô, Biguide. Quantos saem desse aqui? Tá cada um 250. 250 a cada um? Cuidado que ele desmonta. Cuidado. Não. O jeito que ele gritou aí. Cuidado que ele desmonta. Tipo, o bagulho vai quebrar. É, porra. É, a gente bate ou eleva? É, a gente bate ou eleva? Não, Fred Kruger. Esse aqui tá top também. Quanto sai esse aqui? Esse aqui tá quanto? Do Fred. Esse aí? Tá 150 da NECA. Da NECA? A NECA tá aí? Isso aqui é o quê? Trini. Nunca vi esse jogo. Sai quanto... Sai quanto um jogo de Switch aqui contigo? 150. 150? É maneirinho. Esse maneirinho não soa tão bem assim quanto eu imaginava. Trini. Ultimate Collection. Ah, são os três, ó. Não conheço esse jogo aqui, não. Fita daqui, ó. King of Fighters 97. Isso aqui é nostalgia, galera. Isso aqui é nostalgia demais. Side Kicks. E essa aqui é o quê? Side Kicks também. Mas essa aqui é a clássica das clássicas. É a que eu mais gosto. Quem curte aí? The King of Fighters 97. A 97, 98 e 2002. Foi a que eu mais joguei. Porém, a que eu mais gosto é a 97 do Orochi. É que isso aqui é difícil achar assim com adaptadora. 350 conto, ó. Tá aí, galera. Tô passeando aqui pela 15, mano. Mas hoje tá meio embaçado. Encontrei até algumas coisas legais ali. Só que agora eu tô encontrando várias coisinhas aleatórias. Jogos paralelos aqui de Playstation 2. Esse Playstation 2 aqui tá fazendo aniversário. Daqui a pouco eu vou trazer um bolo aqui pra bater parabéns pra ele. Já tem aqui, já tem umas três semanas, já. O cara não baixa o valor. Acho que ele quer 300 conto, se eu não me engano. Enfim. Deixa eu ver pra cá. Aquelas barraquinhas ali, eu acho que não tem muita coisa não. Tem coisa de brinquedinho. Tem coisa aqui de roupa, mano. O que mais tem aqui é roupa. Roupa e uns acessórios totalmente aleatórios. Mas sabe como é que é, né? A gente tem que ficar dando aquela esmiuçada pra ver. Não deixar passar uma oportunidade. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Fala, amigão. Ô, beleza? Boa tarde. Boa tarde não, bom dia, né? É, a gente chega aqui tão cedo. Cadê o videogame? Cadê o videogame? Cadê o videogame? Não, tu e eu, cara do videogame. Então, cadê o videogame? Tem não? Tem não. Ainda não cheguei a essa fase de videogame não, mas eu vou... Tem que trazer de vez em quando os videogame aí pra nós, pô. Eu não tava vídeo pra botar pro canal, né? Aham. Ah, é? Sim. De vez em quando eu vejo o vídeo, mas o teu nunca vim não. Não? Que isso, ó, pá. Já aproveita e já se inscreve aí, pô. Aqui tem o... Aquele do South Park, eu esqueci o nome dele, o judeu. Turma da Mônica. Esse aqui é interessante, ó. Ele tá pedindo 20 reais. Dos incríveis. Maneiro. Esse aqui eu acho que é o Homem de Gelo, né? Só tá faltando aquele negocinho dele, do... Aquele escudo que ele faz. Tipo de patinho, sei lá. É, rapaziada. Ó, o cara tá levando embora, não quer me vender não, ó. O PlayStation 4. Esse aqui é o Pro. Não tem nada pra fazer, tá lacrado. É um tera, um tera mesmo? Um tera, tá lacrado, pô. Quer que eu abro pra você ver? Tá zero. Não, tá lacrado a caixa? Tem uma poeira, o aparelho tá todo lacrado. Tudo zero. Ah, não, pra você queira a caixa que tá lacrado. Tá novo, rapaziada. Deixa eu ver aqui. É uma das, né? É uma das, né? Mas também... Gostei do vídeo da VGS, hein? Gostou? Então dá um salve pra galera aí, então, hein? Dá um salve, né, galera? O vídeo da VGS e do DG ficou... Eita! E ele abriu a mão lá, comprou a placa de... Abre a mão? Filha da pãe! Não, e agora? Vem cá, quanto vai fazer isso aqui pra mim? R$1.650,00, pronto. Não, não, R$1.500,00 a gente leva aqui. Não, não dá não, não dá não. Ah, eu tenho aqui... Eu sou zero. Quanto controle tem aí? Tem um só. Tá zero, cara. E cadê o outro? O aparelho tá novo. Tá novo, eu peguei esse aparelho lacrado. Ah, faz aí. Faz um e meio aí que eu levo, pô. Não dá, eu tenho quem paga R$1.700,00, gente. Ah, mas você tem quem paga aqui R$1.500,00 agora. R$1.500,00 não. Não, é feio da Arábia, sei lá. Maneiro, tá vendo aqui? Edição, só. Ah. Quanto vai fazer? Quanto vai fazer pra mim? R$1.650,00. Não, é melhor esse aí, pô. R$1.650,00. Ah, melhor aí, R$1.500,00. Deixa eu levo agora no Pix. Vai no Pix, R$1.500,00, vai. Não dá, cara. A gente falhou, tem gente que para, cara. Ah, a cor é, mano. Ah, a cor é até... Ah, me ajuda a te ajudar aí, pô. Eu sempre te ajudo, eu sempre te ajudei, cara. Pode abrir, tá zero? Não, eu vou abrir não, senão vai dar trabalho. Não, eu sei que eu te conheço. Uma coisa é isso aí. Bora, vai. Não, não, não. Paga R$1.500,00, paga R$1.600,00. Tá, eu vou parar de gravar aqui, porque eu sei que você tá acanhado. Agora que ela tá desenrolando, vai. Vai, desenrola pra mim. Desenrola aí, bora assim, eu sou um amigão. Olha lá, ô. Não, 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 não. Meu filho, você abriu o carro mesmo. Não, aí não vale. Aí não vale. Aí não vale. Aí não vale. Meio que ando pra me levar, vai. Eu vou ativar um cliente, é ato, é ato. É pra catar. Tá dando ela desenrolando aí, ó. Novinho, novinho. Novinho, seu. Ele também não foi dele, né? Mano, mano, que esse broche aqui do monstro da camela. Isso e muito mais aqui na vida do rolo, mano. Aí, galera, que maneiro, ó. Um high-band. De mil... Como é que é? Quanto que é isso aqui? De quanto que é? Você falou aqui? De 80? Eu quero 400 anos. Não, abre aqui o papel. Ele é de 1988. Vamos mostrar pra galera aqui. Aí, galera, olha que maneiro. 1988, eu tô tomando a original, com a garantia e o nome da loja. Não, e olha o número. Volta o número lá. Aqui o número. Antigão, ó. Sem o do... Exatamente. É história. O high-band é maneiro. Outra coisa, pra vocês saberem que é original, ó. Tem um high-band escrito aqui embaixo. E tem a numeração dele na haste. É, a numeração fica na hastezinha aqui, ó. Esse aqui ele vai fazer por 100 reais, né? Que tu falou. É, 100 reais você leva só o estojo. Que isso, cara? Só o... Só o... Ô, Otávio. Ô, Otávio. Ô, Otávio. Ô, Otávio. Ficou bonito, Otávio. Ficou lindo. Ficou bonito? Então merece aqui pagar 100zão dele. Você tá... Ah, não, não. Não, não. Aqui. Vê se ficou bonito ou não ficou. Não. Tá a cara da riqueza. Tá a cara da riqueza. Isso! Tá a cara da riqueza. Isso aqui, hein, DG. É um resfrento. Vai ganhar muito like. Vai ganhar muito like por causa do águia. Galera do canal, vocês não tem noção como a BGS fez outro pra entender pra esse homem. Aí fica tudo pilantra, meu irmão. Vai ter até um post-flash de DG. Tá ligado, BGS. Eita! Aí, Lega. Aí, Lega. Mas, cara, tem DG? É, acho que é, né? Aqui é tanto DG na BGS que você vai ficar doido. Valeu, mano. Tamo junto. É nóis, pô. Aí, galera. Tô dando mais um passeio aqui, mas hoje tá meio que embaçado, ó. Tem muita coisinha aqui legalzinha, mas tá quebradinha, né? Que nem aqui, ó. Esse aqui, ó. Cabo Terimon, né? O Hércules Cabo Terimon, alguma coisa assim. Onde, Jamão? Tudo piratinha, ó. Aí é difícil de achar. Até o piratinha. O Hércules Cabo Terimon, muito maneiro. Muito maneirinho, mas tá tudo quebradinho. Deixa eu ver mais coisas aqui, ó. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa legal. Tem uns brinquedos ali também na frente. Algumas coisas de antiguidade. Deixa eu ver aqui. Caraca, esse aqui tá maneiro. Esse aqui tá quanto? 120 reais. 120 quanto o bonequinho. É, mas tá no preço, né, galera? Batman. Batman e Robin. Eu tinha um desse aqui, eu chamava que era Barbudo, mas esse aqui é J. Joe, né? 300 quanto, ó. Olha o DK. Esse DK aqui tá meio zoado, mas é original, eu não entendo. É original mesmo. Deixa eu ver esse Mario aqui. Caraca, eu tenho o Luigi, mano. Acho que agora eu vou pegar esse Mario. Quanto tá esse aqui, mano? 20. E esse do macaquinho aqui? 50? O Mario é 20 quanto, mano? Acho que eu vou levar esse Mario aqui, galera. Eu tenho o Luigi lá, acho que eu vou levar o Mariozinho. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Tem óculos, Ray-Ban. Vou me amar em Ray-Ban. Tem vários aqui, ó. Só que tem que saber o esquema aqui pra pegar o original. Hum, relógio também. Aqui, ó. Eu cimava que isso aqui era Lambi-Lambi, mas parece, né? Muito maneiro. Ray-Banzão bonitão também. E eu curto muito o Ray-Ban, né? Inclusive eu peguei aquele outro lá, ó. Top demais. Você tá louco. Vou levar esse Mario aqui. Isso aqui eu vou levar, porque eu tenho o Luigi lá. Vou completar a coleção. Se liga no naipo do menino. Calma aí, rapidinho. Só mostrar primeiro a camisa dos cabelos do Zodíaco. É o Brunão, né? E aí? Bruno, aí. Agora a parte de transguiça. Você é louco, mano? Olha, olha. Tá maluco. Camisa maneira. Tá vendendo não, mano? Já. Essa daí não, né? Olha, tem tanta roupa pra você comprar aí depois. Dá pra trocar, mano. O que que tem aí pra nós aí? Caraca, tem muita coisa mesmo, hein? O controle do suíte, né? Especial essa Rini aqui é... Dizem que é melhor do que o controle do próprio suíte. Sério? É a economia e tal. Eu tenho uma do Pikachu. Não sei se é dessa marca aí. Já viu? Não, não conheço. E o que mais tem aí? Tem aqui também isso aqui, mano. Caralho, os caras vêm abarrotados de coisa, mano. Isso aqui, velho. Olha isso aqui. Caraca, que coisa bonita isso aqui, hein, mano? Coisa linda, coisa bela, como diria. O Mano Dropzera da NASA. Dá um salve pro Dropz aí, pô. Fala Mano Dropz. Aí sim, hein, mano. Olha isso. Caraca, bonito. Isso aqui é o 3DS XL, né? É o 2DS XL. Ah, é o 2DS. Versão Pokéball. Caraca, muito maneiro. Isso é relíquia, hein? Tirando o acrílico aqui, eu não vou tirar, mas esse botãozinho é clicável, assim, sabe? Não tem funcionalidade nenhuma. Só pra você clicar nele. Caraca, muito maneiro. Olha. Muito bonito, cara. Qual tá pedindo esse aí, pai? Cara, esse aqui tá 2,300. 2,300? 2,300. É edição raríssima. Tu pode procurar ebay, edifício, OLX, mais ainda. Eu, particularmente, eu nunca vi, não. Então. Cara, isso aqui tem na coleção do tiozão, naquele stand que ele não vende. É mesmo? É. Não sabia, não. Nunca tinha visto. Isso aqui é do caralho, mano. Nunca vi. Achei ele bonito, mano. Muito foda, velho. E aí ele vem com alguns joguinhos aqui, mídia física, né? Tem um cartuchinho. Uhum. Tem algumas outras coisas aqui. Mas olha que coisa linda esse aqui, mano. Caraca, maneirão. E aqui, ó, ômega rubi. Muito bom essa versão. Isso aí. Muito bom. E dentro dele tá o Dong Kong, também, que eu não tirei que eu tava jogando lá. Completasso. 2,500, então? 2,300. 2,300? Isso. Esse controle aqui, você não falou o preço dele. Quanto sai? Esse daí, cara, eu tô passando 250. Só que ele não é o centro das atenções, tá? Esse aí é o taco. Ah, ainda tem umas coisas aí, ó. Esse é esse cara aqui. Eita. Olha que coisa linda, coisa bela. Isso aí é do Nintendo GameCube, também. Do Switch, mas com a pegada do GameCube, tá vendo? Ah, eu sei que era pro GameCube, pô. Não, ele é do Switch, mas com a ergonomia do GameCube. A aparência do GameCube. Caraca, muito maneiro. É da mesma marca, dá outra ou não? É, não, é não. É diferente, né? É diferente. Essa aqui é um pouco mais profissional, vende na gringa. Uhum. Tá vendo? E esse tá aí pedindo quanto nesse aí? Esse aqui eu tô pedindo 450 nele. 450? Então, cara, na caixa, zeradinho. Olha isso aqui. Olha como é que a caixa se abre, pra você ter noção. Ó, é assim, ó. Tá saindo aqui. Tipo a caixinha do iPhone. Isso, exato. Caraca, bonitão mesmo. É, 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 é. Aí quando você encaixa do... Cara, o Switch fica gigante, assim. Fica parecendo uma nada. A experiência é diferente, sabe? Parece que você tá dirigindo um ônibus, sei lá, uma coisa assim, meio de cima, sabe? Caraca, sinistra. Caralho. Eu testei. Você já dirigiu um ônibus? Não, mas a visão é que é mais ou menos de um ônibus. Não, é porque eu fiquei curioso em saber. Porque eu nunca dirigi um ônibus. Só em simulador, né, mano? Simulador de videogame, então. No Eurotruck? É, exato. Caraca, muito da hora isso aí. Muito bonito, muito bonito. E aí tem um suitão aqui também. Caraca, é o suit que eu vendi, mano. O branco. Tá no vinho. Chegou a ver lá no vídeo que eu peguei? Cheguei, cheguei a ver. Caraca, mano. E esse suitão aí que dá quanto mesmo? Esse aqui tá 1.600. 1.600. 1.600. Tem como fazer o menos não? Cara, nele aqui acho que... Eu queria, na verdade, vender o kit, o suit, com esse controle. Ou com esse aqui. Não entendi. Pra poder, enfim, ser um... É, mas geralmente o pessoal só pega o... Só pega o... Deixa eu só dar uma olhada aqui nesse suit, rapaz. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Geralmente o pessoal prefere pegar o suit pra ser um portátil, não pra jogar na TV, tá ligado? Eu, por exemplo, não jogo na TV, não. Eu já jogo na TV, mano. Caralho, tá bonito, hein, galera? Tenta um pouco no portátil. Boa. Ah, eu nunca consegui reorganizar desse jeito que você organizou aqui, mano. Agora que eu... Agora que eu tô aprendendo aqui como é que organiza, galera, que eu não sabia. Realmente, porque eu ficava assim, cara, como é que eu vou botar essa tomada aqui de volta? Porque ela fica... E essa aqui é a versão da China, né? Exato. Inclusive eu tô com a tomadinha que... Que adapta pra nossa tomada, né? Uhum. Tá completão, galera, ó. Completão. Inclusive com as paradinhas aqui dos... Dos Joy Coins. Pô, dá hora demais, mano. Fizer um menos aí, pai, a gente leva? Fizer um menos aí, a gente leva. Fizer um Zeldinho aqui, 250? 250. 300. Threes of the Kingdom. Falam que é o melhor, né, mano? Cara, muito top. Jogo... E é lindo, né? E é lindo, né? É lindo demais, né? Zelda é muito top. Eu gosto de Zelda. A gente tinha a paralela de Donkey Kong. A labelzinha tá bonita, mano. Tá, tá bonita. Essa aqui é a Tartaruga Ninja Tournament, seu amigo. Ah, Tournament. De luto. Aham, torneiozinho. Tipo Street Fighter. Exatamente. Tem mais o que aí, nessa mochila mágica aí? E aqui é só o apoiozinho da versão da Pokébola, que eu esqueci, você encaixa ele aqui. Aí aqui é pra câmera, né? Um apoiozinho e aqui tem uma canetinha também. Ah, tá. Uma caneta extra. Uma meguinha. Mega Drive. O joguinho aqui é da hora, maneiro. O joguinho de Andando Jones. Esse aqui é top demais, deixa eu ver se é sua. Ah, sua capinha? Oxa. Enganado, foi enganado, trolado pelo palhaço do mal. Eu vim na sede. Tô falando que é sua capa. Não, eu vim na sede aqui. Eu falei, caraca. Ela não vai fazer isso comigo, não. O jogo tá ali. O jogo só vai botar na capinha, ué. É difícil achar o jogo. É 20 reais. O jogo? A capa. 20 reais. Ah, é só as capas, no caso. Todos eles, é só a capa. Você quer o joguinho. Coloca ele lá. A gente vai montar um complexo. Ó, então não é esse daqui. Ah, tu tem aí? Tem o jogo ali, ó. A gente tem o jogo, ó. Viu a cagada? Olha aí. Esse aí já tem o jogo, ó. A gente vem pra caralho. Isso aí. Olha lá. Qual é o outro? Esse aqui, ó. O controle, ó. O controle do gêmeo. Eu tenho um gêmeo lá, mas tem que mandar pro conserto, mano. O controle até que tá bonito, ó. O meu tá zoado. Tem que consertar. Caraca, a fita de Comodoro, ó. O cara tá até chorando aqui. Tá emocionado. Teve uma dessa na infância, pai? Tive, mano. Cadê o helicóptero? Helicópterozinho aqui. Ele tá quase chorando aqui, né? Alô, Eduardo. Lembra, mano? Caraca, cadê os policiais? Aí, ó. Pelo lá, eles saíram pra trocar a tira. Caraca, muito maneiro, né? Irado, velho. Muito maneiro, velho. Acha muita coisa de nostalgia aqui, galera. É muita coisa de nostalgia. Não, Manel? É. Vamos dar um salve pra nós aí, Manel? Juntamos. É nóis, pô. Manel tá sempre aí trazendo essas relíquias aí, rapaziada. Caraca, isso aqui é maneiro, hein? Ó, pra quem curte a M&M. Sai quanto um bonecão desse aqui da M&M, ô? Eu tava pedindo cem, velho. Cenzão? É o pessoal colecionando. É. E a antiga é aquela ali, ó. Esse aqui é aquele da Nintendo, né? É, esse aí é da... É do Super Nintendo? É. Você bota... Tem uma fita aqui que ele conta a história, sei lá, fala alguma coisa. Ela é da... É da Playtronic, na verdade. Mas era da época do Super Nintendo. Não é, Niles, esse aqui. Tá pedindo quanto, nesse robô? Eu tô pedindo cem. Cem? Tá inteiro, tá? Só a tampa da pilha. Aí tem uns Playstation 1 aqui também, ó. Playstation 1 bonitinho, branquinho. Esse aqui aí falou que a tapinha tá meio zoadinha aqui, ó. É só trocar o negocinho que tem aqui. Esse daqui tá bonito. Aí o Fogo tá lendo também. Acho que eu vou levar. Ó. Ainda vai o joguinho ainda? Vai, meu joguinho já vem nele. Ai, caramba. Esse aqui eu vou levar. Aí tá bonito, mano. Tá bonito, tá bonito. Eu também, pô. Agora o cara fez o mais difícil. Abri o videogame. Aqui, ó. Pensei que era até a molinha. Mas nem a molinha, não. Ah, quebrou a tampa ali. Aqui, é. Eu também pensei que era a molinha. Sim, eu entendi, velho. É. Então os dois tá branquinho, pô. Isso aqui tá mais branco que... Tá bonito. Tá difícil de achar branquinho assim. O cara fez o mais difícil. Abrindo pra limpar e quebrar. Não sei como o cara que abre essa tampa, pô. É um mondongo. É, aqui a tampinha é essa. O cara abre de baixo e já sai completo. É. Não sei como ele quebrou essa tampa, não. É o raro. É o famoso raro. Vou levar esse aqui, mano. Vou levar no Pix, é? Já é, tranquilo. Cara, acabei fechando um lotzão aqui com o Otávio. Isso. Não, ó. Olha quantos jogos vem aqui. Nem vou contar, meu irmão. Porque senão daqui a pouco ele vai se arrepender de vender pra mim. Eu vou pegar de volta. Não, pegar de volta não, pô. Só dois reais cada um. Sacanagem. Doer também não foi, não. Mas, caralho, vou ter que botar esse bagulho todo na mochila aqui, ó. Quando chegar em casa eu vou mostrar melhor pra vocês. Mas, mano, ó, muita coisa. Muita coisa mesmo. E esse daqui é Assassin's Units. Provavelmente eu vou jogar. E aí, galera, ó. Muita coisa boa aqui na banquinha do amigo Diego. O Diego tá trazendo umas paradas legais mesmo, ó. Tudo com preço aqui, com valores. Deixa eu ver mais o que tem aqui. Driver 3, mano. Você é o motorista top. Ó, o que que ele tem hoje aqui de novidade. Game Boy Color. Ele queria 350. Agora tá quanto, Diego? Não, é sério, pô. Não, tô falando sério, pô. Ele queria, mas... É. É, pô. Vai que mudou, não, cumpadi? É o Dream Quest, galera. Muita gente pergunta sobre o Dream Quest aí. Esse aqui funciona, leitor? DG, eu testei o leitor. Tá dando imagem pra dar um vídeo tudo certo, mas eu testei o leitor. Tá sem mídia, né, pra testar. Controle dele, ó. Só falta aquele... Como é que é o nome? É DM, ah, não. Como é que é o nome daquela parada que eu coloquei? Só o pessoal mais antigo aí que... Não, é... Então, mas aí tem um nome. DMU, alguma coisa assim, eu não lembro, mano. É, DMU é alguma coisa, velho. É, eu não lembro. Olha o Zeebo aqui. Zeebo é a game nacional. 350 Zeebo. É, 90 conta a cabeça. Esse 64 funciona, pelo menos? Conta aqui, ô, cara. O 64, não testei, não. Não testei, não? Tá, também. Playstation 2 ali tá 180. Só a cabeça, funciona? Só a cabeça, funciona. Tá funcionando o leitor, é? Não. Conta isso aí, tá completo. Tá bonito isso aqui, hein? 250 a conta. Play 1. Controle original. E a fontezinha também, ó. Original. Pô, Play 1. É porque eu tenho o Play 1 lá, senão eu levava. É, fica ruim, não. Esse aqui é o controle de... Controle de Xbox. Muita gente pergunta, mas aparece mais do modelo FET. Tá vendo, ó. 220 reais. Originalzinho. Ele botou até o original aqui pra não se enganar, né, ó. É o controle de GameCube, ó. 180. A gente pergunta também sobre o controle de GameCube, se não aparece na feira. Bom, aparece muita coisa assim, galera. Só que vocês têm que vir aqui pra... Dar uma bizoiada. Aqui, ó. Play Mobile. Nunca joguei não, mas é um joguinho... Parece maneiro, né? Eu já vi uma gameplay disso aqui. Esse aqui é paralelo, né? Não, é original. Original? É. Pokémon Rubi original, sério mesmo? É original. Na verdade, é tudo original. Sério mesmo que é original? É original. Tu abriu? Chegou a abrir o Vivelchip? Nintendo. Não, o Nintendo pode estar escrito na piratinha também, pô. Não, mas é original mesmo. Será, mano? Porque a... Não, não, porque a Labelzinha tá... Porque a Labelzinha também tá tortinha. É, Gabriel, aí pra ver. Eu não tenho essa chave aqui, não. Não tenho essa aqui, não. É uma chave Trewing. É porque geralmente é original, ele não... Ele não... Eles não colocam tortinho assim, não, entendeu? O papel. Por isso que eu tô achando. Não, mas é original mesmo. Hum, entendi. É, parece que é dourado ali o... O banho de ouro. Qual o mini que você faz disso aqui? Ah, eu vou conversar aí. Não, eu não quero conversar não. Eu quero comprar. É, tem um bonequinho do DK ali também, ó. O bonequinho do Mario. Esse DKzinho sai quanto? Tá 10. 10? Olha o bonequinho do DK, ó. DKzão. O Mario. Olha o Luigi. O Luigi tá quanto? O Luigi tá 10. 10 Luigi, 10 o Mario. Olha o Bowser. Tá, esse daqui do Mario. Eu vou levar. Tem até uns Minions aqui também. Deixa eu ver esses Minions. Esses daqui eu acho que eu já tenho lá. Jake. Jake e o Finn, né? De Hora de Aventura. Esse daqui tá quanto? Esse aí tá 10. Caraca. Qual que tá menos 10? Esses da frente aí, ó. Ah, os da frente? Os da frente tá tudo... Tá menos 10. Ó, gente. Os da frente tá mais barato, né? Então eu vou levar esses daqui da frente. Tá quanto? E cadê o... Ah, o Game Boy tá ali, né? O Game Boy eu quero levar também aí, pai. Então aqui tá quanto? Cinco? Cinco. Ah, falou que os da frente... Não, pai. Ô, paizão, não, paizão. Fala sério. Ele falou que os de trás tá caro, mas os da frente tá bar barato. Mas os da frente tá lá atrás. Não, tava não, pô. Cê é doido. Cadê? Tem prova? Tu tem prova? Tem. Não, cadê? Tu tem foto aí pra eu mostrar? Tá mandando. Se tá aqui na frente, tá mais barato. Eles se metem, sabe? Não, tá mais... É porque o Finn, esse cachorro esquisito aí, me errou ele. Ai, caramba. Deixa eu ver ali. Tem outro Mario. Ah, tem o Mariozinho ali também. Ó, esse Mario aqui também fica aqui na frente, pô. Vamos ver. Tá na frente. Aí tem mais Mario aqui, ó. Mais o Ed. Esse dali eu tenho. Princesinha. Princesinha também acho que eu tenho, mas esse daqui eu acho que não, ó. Eu tinha um lá e depois eu desfiz. Pô, essa é a maneira, né? É, só que eu nunca, eu nunca achei, é, nunca achei a florzinha. Esse aqui é o do Mario Fogo, né? No caso, Luiz de Fogo. É. Esse aqui é bonitinho também. Existe o Mario da Pena? Não tava, não. Nunca, não. Do McDonald's, não. Não, né? Não. É, o da Pena é legal, mas o do Foguinho é mais bonitinho, né? A roupinha é mais bonitinha. E é mais nostálgico. É mesmo. Por causa do desenho. Esse daqui eu vou levar. E aí, agora que com esse Game Boy aqui, paizão? Fala aí. Esse Game Boy aqui. Lá ele. Lá com o meu boneco aí. Coisa da parada, cumpadre. Eita. Vai, paizão. Quanto? Vai. Dole uma, dole duas, dole três. Vou embora. Vou embora. Eu me divirto aqui, velho. Minha moral. Hã? Trezentos. Vai levar trezentos? Trezentos. Trezentos com o brinquedo? Porra, barato. Vou levar. Pode botar na bolsa aí. Trezentos com o brinquedo. Trezentos com o brinquedo. Trezentos com o brinquedo. Trezentos com o brinquedo? Que isso, caralho? Trezentos com o brinquedo. Isso é um absurdo. Mas vou embora, mano. Vou embora. Vou embora. Tô fechando o lote, vai, Pokémon. Tô fechando Pokémon? 350 aqui? Pô, agora melhorou aqui o negócio. Melhorou, melhorou. Aqui, 350, filho. Aí sim. Já pode soltar o GTA aqui, que no resto deu bem. Pô, demorou. Sério mesmo? Fechou 250? Caralho, não entendi nada, os caras tão rindo aqui. Galera, aproveitem, se inscrevam no canal, que é oportunidade única. Se inscrevam, ativam o sino de notificações e não percam nada do que rola por aqui, por quê? Tá melhor que o Netflix. Aí sim, né, pai? O pessoal veio de Recife. Vem também de Recife também? É sério? Ela. Ah, não. Ela veio? É a sua namorada, né? É. E ele? Pensei que tava... Aí, essa foi maneiro. Top demais. Você veio lá do Recife pra conhecer a feira aqui, é? Eu vim pra conhecer o Rio, mas eu vim pra feira por conta do seu canal. Caraca, aí. Tá bom ou não tá o negócio aqui? Tá, tá. O bagulho tá de verdade. Ah, moleque. Aí sim, pai. Tamo junto. Manda um beijão também pra Recife, pô. Um beijo aí pra galera de Recife. Aí sim, ó. Tem muitos seguidores aí do Norte e Nordeste do país, ó. Um beijo pra vocês. Tamo junto, rapaziada. Em breve, em breve, é uma promessa. Eu vou tá rodando aí pelo Nordeste e Norte do país. É isso? É sério mesmo. É sério mesmo. Pode chegar lá. É nóis. Valeu, fechou. Valeu. É, rapaziada. Resultado de mais uma caçadinha bem-sucedida. Apesar da fila não tá lá, aquelas coisas, conseguimos muitas coisas legais. E vou tá mostrando pra vocês. Primeiro, os brinquedos e mais brinquedos. Peguei aqui uma coleçãozinha. Não, não é coleçãozinha, né? Mas três bonequinhos do Mário, né? O Mário com o baguinho da estrelinha, mais o Bowser e mais o Luigi Fogo. A única coisa que é difícil de achar é esse bagulhinho aqui, né? Geralmente ele só vem assim, mas esse aqui tá bonito, ó. Movinho. Peguei também o Jake de Hora de Aventura, ó. Que maneiro o Jake. O Jake e o Finn, na verdade, né? Ó. O Jake vira tipo uma sanfoninha. E peguei também esse DK. O DK também tá bonitinho, ó. Bem pintadinho, inclusive. Bom, logo no início eu peguei este... É... Eu ia falar Batman, mas não é o Batman. Infelizmente tá faltando o Batman e tá faltando a outra parte daqui, ó. Que é desse... Que, ó. Acho que é do... Caraca, eu esqueci o nome desse cara. Acho que é o Dr. Frozen. Acho que é isso, né? Ó. Mas é a Lego original, galera. E só falta aquela parte ali. Ainda tá com esse bagulhete aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Certinho. Aí só faltou o Batmanzinho e esse bagulhinho. Eu acho que de repente vem isso aqui também junto, hein? Eu acho que sim. É a minha arminha. É, tá faltando algumas coisas, mas é bem legal. Quem aí curte Lego? Bom, acabei pegando isso aqui, ó, na oportunidade. Isso aqui é um Ray-Ban, galera, ó. Um Ray-Ban original, tá? Esse aqui é um Ray-Banzão original. Inclusive tem aqui o número de série dele. E, ó, o mais interessante desse Ray-Ban aqui é isso, ó. Ele veio com o folhetinho dele de época e veio com essa notinha de 1988. 9 mil cruzeiros, galera. Top demais, né? Mano, já pode soltar o GTA que nesse aqui nós já se deu bem, mano. Me amarro, hein, Ray-Ban. Quem mais curte aí? Pra quem curte portáteis, hoje eu peguei um Game Boy Color, galera. E sim, ele está funcionando perfeitamente. Então já pode soltar o GTA que nesse aqui nós já se deu bem, ó. Top, mano. Só esse detalhezinho aqui que está bem arranhadinho, né? Mas é um bagulhinho de época. Enfim, ó. Deixa eu clicar aqui. Apertar, ó. E tchanóis, a fitinha do Street Fighter. É paralelo, mas é o Street Fighter. Esse daqui é bonito, hein? Eu acho que eu tenho essa capinha de pilhas. Eu não lembro agora. Eu vou ver se eu acho. Peguei também esse PlayStation 1 e ele está bonitinho, ó. Ó, o Coroa falou que está funcionando de boas. Então vamos ver se realmente está funcionando de boas. Ele me mandou esse CDzinho aqui de brinde, ó. Enfim. Se estiver funcionando, estouro da boiada. Aí nós vamos soltar aquele GTA. E também falando em PlayStation, eu peguei este God of War, ó. God of War 1. Vendo? Dois CDzinhos aqui, ó. Duas mídias. Essa mídia aqui está um pouquinho arranhadinha, tá vendo? Está marcadinha aqui, provavelmente do console fez isso. Mas isso aqui são ferimentos leves que dá para polir. E vai ficar bonitinho de novo. Bom, peguei um lote de jogos de PlayStation 3. Um lote gigante e alguns jogos de PlayStation 4 também. Vou mostrar o de PlayStation 4, ó. Que são alguns. Batman é o Cavaleiro de Arca, né? Destiny. Aí tem aqui, ó. Assassin's Creed Unity. Muito bom esse jogo. Eu não tinha. Esse daqui eu vou jogar, com certeza. E também tem um FIFA 14. Aí de PlayStation 3, temos aqui, ó. God of War. Ascension. Aqui, ó. O Collection. God of War 3. GTA 5. Uncharted 3. GTA 3 de novo. GTA 4. Mortal Kombat. Mano, muito jogo bom, galera. Vou passar assim, ó. Para vocês verem os títulos que eu peguei, ó. Darksiders. Isso aqui é muito bom. Edição limitada. Infelizmente não está com o manualzinho. Ó. Assassin's Creed Brotherhood. Assassin's Creed 4. Eita, mano. Medalha de Honra. Isso aqui é muito bom, ó. Isso aqui é a edição limitada. Também completo. Resident Evil 6. Vieram 2. Ó. Aí tem aqui Watch Dogs. Ó. Esse aqui, ó. Origem dos Guardiões. Joguinho difícil de achar, hein, galera. Esse daqui é jogão, hein. Ó. Assassin's Creed Blackfrag. Destiny PlayStation 3. Batman. Arcanzylon. Ó. Muita coisa top. Ó. Muita coisa top. Sliper Elite 2. Tá aqui, ó. Muito jogo, galera. Muito jogo. Muito jogo. Muito jogo. Caraca, mano. Muito jogo mesmo. Já pode soltar o GTA aí, diretor. Porque o bagulho aqui tá de verdade, hein. O doção de lente dá pra só que é esse PlayStation 4 Pro que eu ainda não tirei da caixa. Vamos tirar da caixa aqui agora. Pra verem detalhes de como é que tá aqui o bichão. Olha como é que tá, galera. Ó. Eita, nóis. Caraca, ainda tem outra caixa aqui. Calma aí. Deixa eu tirar isso. Prontinho. Tirei o monstrão da caixa. E olha só, galera. Como é que ele é bonito, hein. Esse daqui é a versão Pro. Tava muito bem embalado, inclusive. Ó. Ele ainda tá fechadinho de boa. Nunca foi aberto pelo que o rapaz falou, né. Pra trocar pasta, nem nada. Vi que ó. O controle também tá de boa. Ó. E o controle tá até carregado. Mano, vamos fazer um teste nisso aqui. Pra ver se nós deu bem. Primeiro, vamos começar testando este Playstation 1. Em seguida, esse Playstation 4 aqui. Que eu tô louco pra saber se tá de boas. Ele veio, ó. Com um cabinho. Esse aqui é o HDMI. Veio o cabo de força. E também veio o cabo pra carregar o controle. Ó. Vamos perder tempo não. Vem comigo. Já conectei o nosso Playstation 1 aqui. E vamos ligar em 5, 4, 3, 2, 1. Ligou e nada. É, lembrando que eu tô usando aqui uma fonte de... Epa, agora ligou. Acho que tá com o maior contato ali. Tô usando uma fonte de Playstation 2. Porque eu nem tenho fonte de Playstation 1 agora pra fazer um teste. É rapidinho, tá? Mas não aconselho a tá usando sempre. Vamos ver se ele vai ler o CD. Olha, deu imagem. Ih, acho que não deu o CD não, hein. Tá fazendo um barulho. Ih, não tá girando, hein. Ó, o barulho do motorzinho lá dentro. Não sei se vocês conseguem notar, mas ele não tá girando aqui o leitor. Ó, o leitor tá com problema. Xiii, Maikinho. Mas não tem problema não. O carinha lá falou que ia trocar pra gente qualquer coisa. Não tem problema não. Vamos ver aqui, ó. Não tá girando não. Eita lasqueira! Acontece nas melhores famílias. Enfim. O Playstation 1 tá dando imagem, porém, vocês viram que não tá lendo mídia. Na verdade, não tá nem rodando ali o bagulho. Bom, eu vou testar depois com mais calma. E aí entro em contato com ele. Ele troca esse aqui pra mim. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou testar o Playstation 4. Então, vamos botar esse aqui, ó. Rapidinho. E pegar o Play 4. Vem comigo. Bom, Playstation 4 conectado. E deixa eu ver ali. Não deu luzinho em standby ou ele não tem? Não sei. Vamos apertar aqui, ó. Porque se esse controle é dele, ele vai ter que tá pareado já. Ó, ligou, ó. Tá vendo? Já ligou. E vamos ver se ele vai dar a imagem tudo certinho. Esqueci até de pegar um CDzinho ali de jogo. Pra gente fazer um teste nele também. Vamos ver aqui. Ah! Nunca que vai dar imagem. Tá no AV2, galera. Calma aí. Deixa eu colocar aqui, ó. É HDMI 2. Se não me engano, é HDMI 2. Ou é HDMI 1? Calma aí. Deixa eu ver. É, HDMI 1. Olha lá, ó. Ele disse que tinha uma conta já ali. Bom, a princípio funcionando de boa. Galera, deixa eu pegar aqui um jogo. Deixa eu ver qual jogo já tem instalado aqui, ó. Spider-Man. Vou pegar o Spider-Man, então. Eita, ele tava jogando Tartaruga Ninja. Top demais. Deixa eu pegar a mídia aqui pra gente testar. Ah, galera. Quase que eu esqueci de falar pra vocês, ó. Sigam o nosso canal de lives. Muan Bros Lives. Chegamos a marca aí de 7 mil inscritos. Gratidão por isso. Todas as quintas-feiras rolando a nossa live de vendas. Então, não perca. Porque o bagulho tá de verdade. Segue lá, hein. Bom, agora a gente pode continuar com o vídeo. Joguinho do... Do Miranha. Vamos testar com o jogo do Miranha. Vou colocar aqui, ó. Cadê? O leitor. Ó. Vê se ele vai ler certinho. Ah, não. Aquele ali eu acho que é o Maio Morales. Esse aqui é o... É o outro. Ah, mas já tá lendo. Cinquenta e sete minutos, mano. Pra fazer a... A instalação. Ih, vai demorar um tempinho aí, hein. Bom, acho que eu vou deixar fazendo a instalação aqui. Ah, não. Uma hora esperando isso. Acho que eu não vou fazer isso, não. Bom, realmente eu não vou ficar esperando uma hora pra ele fazer a instalação de um jogo. Galera, primeiramente, agradecer a Deus e a todos vocês porque chegamos à marca de 100 mil e ganhamos a nossa plaquinha de 100 mil seguidores e ela está lacradinha ainda, ó. Querem que eu faça unboxing dessa plaquinha que mostro pra vocês? Diz aí nos comentários pra mim que em breve a gente pode estar fazendo um videozinho aí de unboxing da nossa plaquinha de 100. Cara, é, Steve? Steve tá feliz demais. Mano, gratidão. Beijo no coração de cada um de vocês. Gratidão por todo o apoio. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, todos os links estão aí na descrição e o nosso arroba do Instagram tá aparecendo aí na tela pra vocês. É muito importante, galera. Muita gente assiste o nosso conteúdo, curte o nosso conteúdo, nossas caçadas, nossas resenhas, porém ainda não é inscrito. Puro obsequio, galera. Se inscreva no canal porque a gente vai continuar crescendo e eu vou estar sempre trazendo conteúdos tops e de qualidade pra vocês. E como eu havia prometido e muita gente me pediu, vou fazer sim o vídeo do desbloqueio. Pra ficar mais bonitinho. Do destravo do Nintendo Wii. Definitivo. Apenas usando a internet. Tá duvidando de mim? Mano, se você tá duvidando de mim, digita aí que você duvida de eu fazer esse vídeo. Enfim. Eu acho que nem porque que eu... Nem sei porque que eu falei isso, mas já falei. Ó. Nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu e é nóis. Beijo, mãe. E... Fui. É, agora sim, ó. Fui. E aí E aí Tchau, tchau. O que é isso?